Olá, queridos graças e paz, estamos aqui numa praia preparada no Mar Morto. Esse aqui é o restaurante menos 400, porque nós estamos aqui a menos 400 metros, nós estamos a 400 metros abaixo do nível do mar. Aqui, se você me seguir, além do restaurante, tem uma área de lazer pra você fazer piquenique, é um lugar assim muito bem preparado. Aqui eles alugam toalha, aqui eles alugam armário pra você guardar as coisas. E lá no fundo, ó, Mar Morto, você pode tomar um refrigerante gelado. Não tá tão quente, nós estamos no mês de novembro, mas daqui a pouco, mas daqui a mais ou menos um mês, entra o inverno em Israel. O inverno em Israel esfria de verdade. Nesse momento ainda não, você vai ver a experiência que nós vamos ter agora de tentar não boiar no Mar Morto. O Mar Morto, ele tem uma salinidade muito maior do que qualquer outro mar no planeta. E aqui, apesar de não ter vida, você não vai ver peixinho, não vai ver um caramujo, você não vai ver estrelas do mar, você não vai ver conchinha, o chão. Ele é de sal grosso. Então quando você vai preparar aquele churrasco na sua casa, você usa sal grosso. Aqui, por exemplo, nunca vai faltar sal grosso. E eu quero mostrar pra você que o Mar Morto, ele tá secando. Olha aqui, olha pra lá, gente. Olha atrás de mim. Aquela parte que tá ali escura, lá no fundo, é a parte que já secou do Mar Morto. Aquela região ali mais, na cor marrom, mais escura, ela é uma parte que já secou. O Jordão, que deveria desaguar aqui, não deságua mais. E Jael segura, retém essa água lá, pra que o povo dele, pra que as cidades absorvam a água. Tem chovido pouco nos últimos anos, eles enfrentam uma grande seca, que dura já três anos aqui em Jael. Vem comigo. Eu quero te mostrar aqui essa experiência do Mar Morto. Tem muita gente ali na praia. Vem muito visitante do mundo inteiro aqui. apreciar esse lugar, que a Bíblia também chama de Mar Salgado. E lá embaixo, vocês podem ver a quantidade de gente que já tá lá, experimentando os banhos do Mar Morto. Outra coisa interessante, é que a lama que tem aqui nessa terra da praia, é considerada uma lama medicinal. Então, tem pessoas europeus, americanos, talvez você brasileiro também, pode vir aqui pra fazer um tratamento. Um tratamento de pele com a lama medicinal aqui do Mar Morto. E se tá no canal Oswaldo Lobo, nós vamos agora experimentar essa experiência, vamos ter essa experiência de tentar não boiar no Mar Morto. Fica com Deus, gente. Até a próxima. Tchau, paz. Gente, isso aqui é o Mar Morto, ó. Você deita, você boia, você não afunda. Olha o meu, fala o meu. Tchau, paz, 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 paz,